O dia começou diferente para os professores e servidores da Universidade de Rio Verde. É que ao longo desta terça-feira, eles participam da campanha de imunização contra a H1N1. Além do sistema convencional, a vacinação acontece também no modelo drive-thru. A Flávia sabe bem da importância de manter as vacinas em dia, por isso foi uma das primeiras a chegar. Quem também não perdeu tempo foi o professor Bruno, que saiu cedinho da academia escola para garantir mais uma dose de esperança. Professores e acadêmicos da Faculdade de Enfermagem compõem o quadro de profissionais da saúde à frente da vacinação. A campanha, que acontece todos os anos no campus da Unirv, leva o conhecimento adquirido em sala de aula para a prática. A imunização acontece até às 17 horas de hoje. Para se vacinar, os servidores precisam ter em mãos um documento original com foto e o cartão de vacinação. O ideal é ver você crescer.